E aí gente, mais um vídeo do canal. Estou aqui no nosso querido Walmart em Orlando e hoje eu quero mostrar pra vocês a sessão de biscoitos que é uma coisa que eu sempre levo muito na mala quando eu volto pro Brasil Vamos começar com o Oreo que eu amo e aqui tem vários sabores diferentes Esse aqui é o que a gente encontra lá no Brasil, só que tem duplo recheio 4 dólares e 44 Aí tem também esse amarelinho que a gente encontra no Brasil Sabores diferentes Pistache Olha esse aqui com mega recheio, 3 dólares e 56 Limão, 3 dólares e 34 Chocolate amargo Menta, menta é muito bom, já comprei Eu adoro esse tradicional amarelinho também Esse aqui é do estilo fininho e é sabor café, eu acho que é café Isso Olha o fininho também do tradicional Aí lá em cima tem o sabor coco Esse aqui eu amo, que é de manteiga de amendoim, 2 dólares e 98 Olha esse aqui de chocolate, 2 dólares e 76 Ah, outro que eu adoro Esse aqui é coloridinho, é de bolo de aniversário, é muito gostoso E tem um aqui também, esse eu nunca tinha visto É, tem redução de caloria Olha que interessante Esses são os sabores que estão aqui Tem outros tipos também, 3 dólares e 34 Esse aqui é de menta, mas tem uma cobertura adicional de chocolate Esses daqui, ó, é o tradicional Só que tem cobertura de chocolate também 2 dólares e 56 e é mini Aí tem esse e tem o de menta Esses eu nunca provei Meu Deus, olha isso, gente São palitinhos de óleo que você vai mergulhar no creme 2,277 Esse aqui, vocês precisam provar isso Pra quem ama Nutella, são palitinhos Aí desse lado aqui, ou desse, eu não sei qual dos dois Vem os palitinhos, os biscoitos E aqui é Nutella Que delícia 1 dólar e 48 Eu compro vários desse aqui Só que assim, eu compro e vou comendo durante a viagem Aí depois eu tenho que repor, porque eu não me aguento É muito gostoso Outra dica de biscoito que eu sempre compro É esse aqui, Chips Ahoy É um cookie, mas com um chocolate, gente Que derrete na boca Esse pacotão tá 4 dólares e 33 Aí tem esse aqui também por 3 dólares e 18 Além do de chocolate, tem também esse aqui Que o sabor é Red Velvet E é 2 dólares e 33 Olha esse aqui, de marshmallow com chocolate 2 dólares e 33 Que delícia, né? Esse aqui eu também nunca tinha visto Chips Ahoy Chunk 2 dólares e 33 Olha essa versão aqui do Chips Ahoy Com chocolate que eu amo Que é com paçoca dentro Meu Deus E aí o biscoito é de chocolate E aí tem pedaços De paçoca Com certeza eu vou levar Tô levando agora Essa latinha aqui com canudinho De wafer recheado com chocolate E avelã E também de baunilha Eu nunca comprei aqui no Walmart Mas eu já comprei na Ross E gostei bastante Eu gosto muito de biscoito, né? É doce É comigo mesmo Esse biscoito Milano Também é bem famosinho Tem de vários recheios diferentes Todos estão 2 dólares e 48 Chocolate com laranja Menta com chocolate Chocolate amargo Aí logo ali tem o de chocolate tradicional É uma delícia O Michel gosta bastante desse aqui Não sei se é assim que se pronuncia Ritz Mas é gostoso Porque ele é um biscoito salgadinho E dentro tem um recheio de pasta de amendoim De manteiga de amendoim Aqui muita coisa leva, né? Esse recheio de manteiga de amendoim Porque é bem gostoso E bem tradicional aqui nos Estados Unidos 2 dólares e 63 Aí vem vários pacotinhos Outra dica Esse biscoito salgado é muito bom 4 dólares e 54 Mas eu já comprei Pacotes menores É muito bom mesmo Aí tem, ó Diferentes também sabores Outro biscoito Que é bem famosinho Bem americano Muita gente compra Esse aqui do peixinho Goldfish Já comprei esse de cheddar Tem esse aqui coloridinho Que as crianças adoram O tamanho maior Esse que eu mostrei É 6 dólares e 22 Aí tem esse aqui Que é um tamanho menorzinho 1 dólar e 62 Tem o original O sabor pretzel Esse aqui é baby Porque é menor Porque é menor E cheddar Sabor pizza É bem crocante Bem gostosinho Olha só o biscoito do peixinho Sendo que é edição especial do Mickey Aí vem o peixinho E também vem o biscoito Em formato do Mickey Qual o valor? 2 dólares Tem muita opção Deixa eu falar pra vocês O que eu sempre compro Eu sempre compro Esses Cheetos Crunch Eu amo Não tem no Brasil 2 dólares e 50 E tem também, ó Esse tamanho que é maior 3 dólares e 98 Sou viciada nele É muito gostoso Ó, tem Doritos 2 dólares e 50 Com diferentes sabores Também Olha esse pacotão aqui Vou botar com molinho 3 dólares e 98 Aí aqui tem todos os molinhos Aqui pacotes com vários tipos de biscoitos É tudo tamanho família 7 dólares Olha essas caixas Essas eu nunca comprei, né? Eu já vi muita gente comprando essas bolinhas de queijo Porque é enorme o pote, ó 6 dólares Eu não curto muito esse tipo de biscoito Se alguém já provou Me comenta aqui embaixo Me fala se realmente é gostoso Eu vejo várias pessoas com carrinho aqui no Walmart Com um negócio desse dentro Pringles 1 dólar e 44 Já peguei promoção aqui no Walmart De Pringles Por próximo de 1 dólar Na loja de 1 dólar Era Dollar Tree Eu também já achei Pringles Se tem uma coisa que aqui tem muito É cereal 2 dólares e 98 Vem com 8 caixinhas de cereal Olha esses pacotões 3 dólares e 64 O que eu mais gosto não tá aqui Que é um tipo esse Eu esqueci o nome dele Todo coloridinho Açúcar puro, né? Mas é uma delícia Esse aqui é o que eu gosto Fruit Loops Olha o tamanho do pacotão 3 dólares e 64 Olha esse aqui 7 dólares Meu Deus No Brasil é caríssimo Esse cereal Eu acho pelo menos Muito caro Esse cereal aqui Sirius Muita gente gosta Ele é com mel Eu já provei e não gostei muito Tá 3 dólares e 64 Quem mora aqui tem muita opção Porque tem uns pacotes Tamanho família Enormes Pra levar pro Brasil Que é difícil, né gente? O Michel adora esse biscoito A gente não achou O tamanho pequeno Esse aqui vem muito 20 packs 7 dólares Mas é ótimo pra tomar com café Lótus Aqui são embalagens do tipo mini Que você compra 2 por 2 dólares É isso gente Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra ficar sempre por dentro Dos vídeos que a gente postar por aqui Tá bom? Comenta aqui embaixo Me fala se tem algum biscoito Que você ama Que eu não falei Nesse tour aqui Que eu vou adorar saber Um beijo E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau